O Internacional já começou a sua preparação para o duelo decisivo contra o Delfim do Equador pela Copa Sul-Americana no próximo sábado, aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, no Alfredo Giacone, estádio do Juventude. O técnico Eduardo Cudê ganha dois reforços para esta partida. Em contrapartida, o Internacional pode perder dois titulares para o futebol europeu. A gente traz detalhes sobre as situações de bustos, que tem confirmado com pessoas próximas que pode sim deixar o Internacional, e Vitão, que pode estar mais próximo ainda de sair, quem sabe, na próxima janela de transferências. A gente também fala sobre o estádio Beira Rio, que voltou a ficar muito bonito e iluminado nesta quarta-feira. E também a situação do CT Parque Gigante, que começa a sua fase de reconstrução. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo, eu te trago o que de mais importante aconteceu no Noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre o treinamento, porque o Inter se reapresentou hoje, lá em Itu, no interior de São Paulo, depois da vitória importantíssima de ontem contra o Real Tomaiapo na Bolívia. O Inter ficou a um gol, o Inter ganhou de 2x0, ficou a um gol, se fosse 3x0 ou 3 gols de diferença durante a partida, de jogar pelo empate contra o Delfim na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no próximo sábado, 9h30 da noite, estarei lá pela Rádio Bandeirantes, em Caxias, no Alfredo Giacone, para contar todos os detalhes e também vamos trazer conteúdos aqui no canal. Sexta-feira eu vou acompanhar a chegada do Inter lá em Caxias do Sul, para esse jogo contra o Delfim, o Inter joga pela vitória, pela vitória, para chegar à repescagem da Copa Sul-Americana. O Internacional chegou hoje, da Bolívia, embarcaram, o Inter dormiu na Bolívia, lá em Tarija, embarcou hoje no final da manhã, início da tarde, e no meio da tarde já estava treinando. A gente sabe como é que é o Eduardo Cudê, né? No meio da tarde o Inter já estava trabalhando, treinando lá em Itu, no interior paulista, são os últimos dias do Inter por lá, porque a delegação vem para o jogo do sábado e depois disso os jogadores vão para suas residências aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e aí o Inter vai iniciar uma nova etapa de treinamentos, possivelmente no CT de Alvorada, se não o Inter vai para a PUC, CT de Alvorada, CT da base do Internacional. Bom, para o jogo contra o Delfim, o técnico Eduardo Cudê vai seguir sem contar com Rocher, Enervalencia e Borré, que estão com as suas seleções para a disputa da Copa América. Mas o técnico do Internacional vai receber dois reforços. Arangues e Wanderson devem voltar a ser relacionados nesse jogo contra o Delfim. Não se sabe se o Wanderson vai ganhar minutos ainda. Muita gente estava projetando que ele ganharia minutos contra o São Paulo, no dia 13, no Heriberto Rilse, lá em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. Mas ele já está treinando com bola há pelo menos duas semanas. Então não dá para descartar um Wanderson pelo menos relacionado para esse jogo contra o Delfim. E o Aranques também, que ficou em Porto Alegre, não viajou para a Bolívia para esse jogo da Sul-Americana contra o Tomaiá por condição física. Ele não estava 100%, ficou fazendo um trabalho de carga lá em Itu, em São Paulo. Bom, eu quero trazer agora duas novidades importantes sobre estádio Beira Rio e CT Parque Gigante. Sobre Beira Rio, uma ótima notícia. Voltou a energia elétrica. Trinta dias depois, o Beira Rio hoje anoiteceu iluminado com as cores, aliás, da bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Estava muito bonito. Eu passei em frente ao Beira Rio no final da tarde, início da noite. Era quase sete horas da noite. Estava muito bonito, iluminado com verde, amarelo, vermelho, as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. E é também uma notícia importante. A recuperação do Beira Rio e a reconstrução do Beira Rio está andando. Em relação ao gramado, a gente escuta que o replantio da grama de inverno está sendo um sucesso. Voltou a energia elétrica trinta dias depois. Agora é reconstruir internamente. Parte de infraestrutura mesmo, vestiários, comunicação, tudo isso que precisa para um dia de jogo e para o trabalho do dia a dia dos funcionários que estão sempre no dia a dia do Inter no estádio Beira Rio. O Inter tem uma expectativa ainda extra-oficial de, quem sabe, no jogo de ida da Copa do Brasil, da terceira fase da competição, no dia 13 de julho, contra o Juventude, jogar no estádio Beira Rio. Em relação ao CT Parque Gigante, hoje o Inter atualizou que agora sim, a partir de hoje, começa a reconstrução. Porque primeiro foi a fase de detetização. Tinha que esperar a água baixar, que demorou mais em relação ao Beira Rio. Baixa a água, detetiza todo o local. A gente sabe que era uma água suja do Guaíba, que estava entrando nas dependências do Internacional, do Beira Rio e também do CT Parque Gigante. E agora é a fase de reconstrução. Depois de ser totalmente atingido pela enchente, ele passou pela primeira fase, então, de limpeza, principalmente retirada de entulhos. E o Inter está trabalhando como prazo 90 dias. Três meses para a retomada do CT Parque Gigante. Então, seria junho, julho e agosto. Em setembro, voltarem as atividades normais no CT Parque Gigante. O Inter, inclusive, divulgou uma nota colocando que a ASCAT, que é a cooperativa dos catadores da Cavalhada, aqui a avenida bem conhecida, famosa em Porto Alegre, capital dos gaúchos, a ASCAT concluiu a retirada de lixos no último dia 31 ainda. Cerca de 50 toneladas de entulho foram encaminhadas para descarte e a empresa retirou também toda a estrutura e equipamentos que foram danificados no CT Parque Gigante. Limpou a camada de lodo, que tinha que ser tirada também do CT do Internacional. Mais uma quantidade enorme de material de construção, porque teve uma demolição que teve que ser realizada dessa estrutura que ficou completamente danificada. E agora, o Internacional vai ter que realizar as melhorias e a reconstrução, basicamente, da estrutura primeiro do CT Parque Gigante para também os materiais. E aí, como eu disse, o Inter estima três meses para que isso aconteça. Gente, vamos avançar, vamos falar de Bustos e Vitão, duas situações que tomaram conta do noticiário do Internacional nesta quarta-feira. Antes, eu peço encarecidamente de novo para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações. Eu quero falar sobre Bustos e Vitão porque, sim, cresce a possibilidade de saída do lateral direito argentino do Inter Fabrício Bustos e do zagueiro Vitão. Sobre o Bustos, eu gravei um vídeo à tarde que eu trouxe todos os bastidores que eu ouvi de pessoas próximas do Bustos e também do Departamento de Futebol do Internacional. Quando terminar esse conteúdo, vocês assistam o último vídeo aqui do canal. Eu recomendo para vocês. Mas eu quero aqui reforçar uma informação que eu voltei a ouvir hoje à tarde depois desse meu vídeo, tá? Pessoas próximas do Bustos confirmam a oferta do vídeo a real pelo lateral direito argentino do Inter. Lembrando, o Bustos tem chance de sair no final do ano. Ele tem contrato até dezembro, agora é de 24. Ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça a partir do meio do ano. Tem uma cláusula de renovação automática, mas para ela ser utilizada tem que haver consenso de Inter e jogador. O Inter não quer travar o sonho do Bustos, que ele sempre deixou claro que quer ir para a Europa. Ele falou isso quando ele chegou para a direção. Ele falou isso para o presidente Alessandro Barcelos, que ele tinha um sonho de jogar no futebol europeu. Ele está com 28 anos já. Óbvio que não é uma idade ruim, mas ele não vai querer ir para a Europa e não vai ter mercado na Europa com 33 anos, 34 anos. É muito difícil esse tipo de transferência acontecer. Então, tem chance de sair. Tem a proposta do vídeo a real. O Bustos gostaria de jogar no futebol europeu o quanto antes, mas não se descarta que o Inter, dando uma boa bonificação salarial para ele e um bom contrato, que ele fique. Isso não é descartado. Eu diria hoje que está 50%, 50%. 50% de chance dele aceitar a proposta do Vila Real ou ir para outro clube internacional na Europa ou até dele ficar com uma boa renovação com o Internacional. Agora eu quero falar do Vitão, que é uma informação que o pessoal do Revista Colorado trouxe hoje. O West Ham, da Inglaterra, vai tentar, nesta janela que vem agora no meio do ano, que é a mais quente lá do futebol europeu, tirar Vitão do Internacional. O que acontece? O West Ham teve interesse no Robert Renan, hoje zagueiro do Inter, quando ele estava ainda no Zenit da Rússia. Não aconteceu por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele vem para o Inter em outro contexto, que não é nem de venda, é de empréstimo para justamente depois, quem sabe, ser comprado, enfim. E envolvia o negócio do Yuri Alberto ainda. Tinha toda uma situação. E aí, o West Ham teve interesse recentemente fechou a contratação do Fabrício Bustos. Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. Porém, o Fabrício Bruno vai ser pai. E aí, ele e a esposa entraram no acordo. Não, vamos ficar aqui no Rio de Janeiro, tudo certo. Vou ficar no Flamengo, ganho bem aqui. Não preciso para a Europa agora. Pode ser ali na frente. E aí, o Fabrício Bruno não foi para o West Ham. E o West Ham está interessado em Vitão. Essa é a principal informação. E foi feita uma oferta já pelo Vitão. E existem negociações e conversas com o staff do jogador. O Vitão veio e renovou duas vezes o seu empréstimo com o Inter dentro da normativa da FIFA. Ele já está apto a assinar um pré-contrato. O staff do Vitão garante que ele já assinou esse pré-contrato. E que nesse pré-contrato, para ele ter um vínculo em definitivo com o Internacional, o Inter fica com 80% dos direitos econômicos do jogador e o staff com 20%. E que a proposta que foi apresentada pelo West Ham é de 8 milhões de euros. A gente está falando aí, 8 milhões de euros, 45, 46. Pela cotação atual do euro, é um pouco mais de 46 milhões de reais, tá? Para a gente ser mais exato. Só que o Vija Real, o mesmo clube espanhol que quer o Bustos, também quer o Vitão. E também fez uma oferta de 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bonificações. Tudo 9 milhões de euros pelo Vitão. São duas propostas enormes. A gente sabe que o Inter tem uma meta orçamentária de 135 milhões de reais nessa temporada e não vai dar para ser sustentada só com a venda do Maurício. Então o Inter está atento nessa situação. Repito, o staff dele garante que ele assinou um pré-contrato com o Internacional e a partir do meio do ano ele seria jogador do Inter. Mas não impede de que no meio do ano ele sendo jogador oficialmente do Inter venha uma oferta e o Inter venda o jogador, tá? Óbvio, eu já trouxe aqui para vocês. O Inter vai tentar segurar essa trinca. Maurício, Bustos e Vitão até dezembro. Mas ainda assim, existe assédio do futebol europeu e uma chance, sim, existente do Vitão deixar o Inter na janela do meio do ano. Essa chance existe. E até por isso o Inter já está olhando zagueiros no mercado. O que tu acha sobre a situação do Bustos e do Vitão? Tem que ficar até dezembro? Tem que tentar renovar a todo custo? Tem que vender? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Um beijo, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.